Cabo Verde acolhe entre hoje e amanhã o segundo Fórum Lusófono de Governação da Internet. O programa do Fórum inclui painéis sobre inteligência artificial e língua portuguesa. O Fórum contará com a presença de representantes de diversos países lusófonos e terá como foco principal a discussão sobre a integração da língua portuguesa na internet. O impacto da inteligência artificial. O evento visa reafirmar os compromissos da Carta de São Paulo, que destaca o caráter pluricêntrico da língua portuguesa e seu papel na promoção da paz e do diálogo intercultural. Esta decisão de sediar o Fórum em Cabo Verde foi tomada durante o primeiro Fórum Lusófono de Governação da Internet realizado em São Paulo, no Brasil, em setembro do ano passado. O programa do Fórum inclui painéis sobre inteligência artificial e língua portuguesa, ética e viências na inteligência artificial, desafios e empatos da inteligência artificial nas sociedades lusófonas, inclusão digital e tecnologias emergentes. O evento visa promover a cooperação entre os países lusófonos e discutir estratégias para a governação da internet e a inclusão digital.